Entramos juntos para vencer, com nosso time vamos jogar Fecha a camisa, ergue a bandeira, o show vai começar Entramos juntos com a mesma raça, com a mão na taça sem vacilar De pé em pé, passando a bola, cruza na área, é gol Amarelo e preto, é o fantasma, chegou a hora, explode o grito de gol E o torcedor vai ao doírio, ele chora de emoção, vendo seu timão na frente No horizonte é meu, está em nossos corações No peito essa paixão, gritar com emoção é zonte Toda a galera vai jogar, entrando em campo para ganhar Com o brado foge a ecoar, olé olé, mais um mais um Explode o grito de gol, e o torcedor vai ao doírio Ele chora de emoção, vendo seu timão na frente No horizonte é meu, está em nossos corações No peito essa paixão, gritar com emoção é zonte Entramos juntos com a mesma raça, com a mão na taça sem vacilar De pé em pé, passando a bola, cruza na área, é gol Amarelo e preto, é o fantasma, chegou a hora Explode o grito de gol, e o torcedor vai ao doírio Ele chora de emoção, vendo seu timão na frente No horizonte é meu, está em nossos corações No peito essa paixão, gritar com emoção é zonte Toda a galera vai jogar, entrando em campo para ganhar Com o brado foge a ecoar, olé olé, mais um mais um Explode o grito de gol, e o torcedor vai ao doírio Ele chora de emoção, vendo seu timão na frente No horizonte é meu, está em nossos corações No peito essa paixão, gritar com emoção é zonte